Luan Chaparro, isso. Voltando ao tema de Astroworld, não é muito estranho que toda a indústria musical, em especial a pop music, idolatram tantas imagens satânicas? É para chamar atenção ou existe uma agenda maligna? Tem um pouco de cada. Tem algumas que fazem parte de uma agenda maligna, sim, para mandar uma mensagem explícita ou implícita, subliminar ou não, para que as pessoas se familiarizem com essa questão diabólica, mas tem muito marketing também. Acho que a grande parte é marketing. Já sabe que aquilo vai chamar atenção, já sabe que aquilo as pessoas vão olhar, vão observar e colocam como marketing ali, uma grande parte. Sem a intenção por trás, só pela estética, pelo design. É, ele faz de propósito, ele coloca um pentagrama no cantinho lá, sabe que todo mundo vai reparar naquilo, tipo, é uma estratégia, virou uma estratégia de marketing, não é? Ah, sim, eu imagino que às vezes o artista, ele nem está envolvido em nada disso, ele só acha legal a imagem e põe. Isso, legal, exato. Aí os produtores, quem está nos bastidores normalmente, não é? É, então, mas quem está nos bastidores sabe o que está acontecendo? Tem gente que faz de propósito, ou faz como marketing para tentar vender mais, porque chama atenção daquilo, ou então coloca realmente de propósito para deixar uma marca ali, ou é consagrado aquilo, né, para uma entidade. Tem esses tipos de rituais também. Eles consagrarem alguma coisa específica para que aquilo tenha um desdobramento de sucesso, que as pessoas escutem e fiquem maravilhadas com aquilo, né, que tenha uma histeria coletiva. Você vê que o caso dos Beatles, por exemplo, uma coisa curiosa, você sabe que tem aquela lenda, né, que o Paul McCartney morreu, né? Já ouviu falar dessa? Sim. Pois é, que é um sósia e tal. Mas, supostamente, pautado nessa lenda urbana, John Lennon sabia disso e tentou colocar isso na capa dos discos, né? Então, ele coloca uma capa que está uns quatro atravessando a rua, o Paul está de olhos fechados, é o único de olho fechado, né? Tem outra que mostra o Crowley na capa, né, num cantinho assim, e um contrabaixo, como se fosse um enterro, um funeral. E era do Paul, porque era um contrabaixo de canhoto, a posição está de canhota. E depois o John Lennon dá uma entrevista dizendo que cansou de ser macaco na mão deles, né? Ou de ser marionete. E naquela noite ele morreu. Então, sei lá, fica uma coisa... Fica no ar aí, fica no ar aí. Fica no ar aí. Tchau, tchau.